Olá você que está assistindo o canal Nós Pelo Mundo, bom dia! Bom dia! Pessoal, antes de começar o vídeo hoje a gente vai deixar um recadinho para você. Você que está aí ajudando a gente na nossa campanha para adquirir o novo drone, a gente vai passar alguns números para vocês. A gente começou a campanha no dia 24 de dezembro, tem 19 dias, 20 está fazendo hoje e a gente está aqui para falar para vocês como é que está essa campanha pessoal. Pois é, a gente está agora saindo de Tucuruí, mas antes vamos deixar esse recado. Olha só, são 305 pessoas que já contribuíram e a gente tem um resultado aqui de R$ 4.782 que a gente já adquiriu. Então já dá para comprar um drone, nem que seja usado, né pessoal? Mas a gente não quer comprar um drone usado, a gente quer comprar novo. Então você que está chegando agora, não sabe o que está acontecendo, a gente está com uma campanha legal aí que está todo mundo ajudando, a gente comprar um drone. Se você quiser doar aí a quantidade que você quiser e puder, você vai fazer parte aí de um novo drone voando aí pelo Brasil, levando imagens inéditas para vocês aí. Pois é pessoal, e a gente está muito feliz porque muitas das pessoas contribuíram, estão ajudando a gente e a gente não é um sonho só nosso, é um sonho de todo mundo que acompanha a gente aí de ver umas imagens bonitas de drone no nosso canal e se Deus quiser, em breve a gente vai estar com esse drone. Contamos com a ajuda de você que ainda não participou aí da nossa campanha. Pois é pessoal, então olha, só para você que ajudou aí ficar sabendo, a gente já tem aí doações de PIX e de depósito. PIX foram 4.394 e depósito 388, porque tem pessoas que moram fora do país que querem ajudar também e já entraram em contato com a gente, pediu conta, já depositou, inclusive eu vou falar o nome só de uma pessoa, é o Felipe, ele mora lá na França, fala com a gente direto aí, e aí ele falou, eu quero ajudar, mas eu não tenho PIX, manda para a gente a conta e aí ele falou que vai ajudar aí até a gente conseguir. Pois é, ele falou que já fez uma doação para a gente, se mês que vem a gente não atingir aí o nosso objetivo total do valor do drone, que ele vai contribuir novamente e a gente aproveita e agradece aqui ao Felipe que está ajudando a gente, que está aí contribuindo e a você também, que a gente não tem como falar o nome de todo mundo que ajudou, mas a gente está muito agradecido. É isso aí pessoal, então se você não ainda ajudou a gente aí na compra do nosso novo drone, o PIX vai estar aqui embaixo, a gente vai deixar aqui mais uma vez e a campanha continua e a gente de vez em quando vai dar aí algumas informações para você. Show? Então, bora para o vídeo? Pessoal, a gente está saindo aqui, deixamos para trás aqui a vila da Eletronorte e paramos aqui para apanhar umas manguinhas, que tem muito aqui, olha só, já pegamos aqui, ali na frente tem mais, vamos colher e a Cris parou para fazer um cafezinho, estou fazendo um cafezinho, olha só, e aí vai ter um ovinho e uma tapioca já está ali, esperando. E a sobremesa hoje, hoje o almoço vai ser manga, vamos catar e encher um balde de manga. É isso aí, vamos tomar um café e vamos ver se a gente vai embora. Pessoal, enquanto a gente ficou ali tomando nosso café, chegou um seguidor, o nome dele é Pedro, ele está aqui na frente, e convenceu a gente de não ir embora agora e pelo menos conhecer a chácara dele, ele mora aqui na vila, mas tem uma chácara aqui perto que é próxima aí do Rio, falou que é 15 minutos do local onde a gente está. E aí já foi em casa, apoiou a família, o nome da esposa dele é Cláudio e a gente está indo lá fazer uma visita e partir. O combinado foi ficar no máximo até meio-dia, até uma da tarde, porque a gente quer ir embora hoje e chegar pelo menos em novo repartimento. Nosso destino seria pacajar hoje, mas eu acho que já não vai dar mais. Mas é isso aí, as oportunidades aparecem nas nossas vidas, os novos amigos vão aparecendo. Bora lá. Vamos ver o que nos espera hoje. Pessoal, a gente já deixou aqui a rodovia, é quase chegando na cidade, já na cidade. E lá embaixo a gente já vê o rio. Eu acredito que lá não é o rio, é o canal que leva para a eclusa, o rio fica do outro lado. Bora lá para a gente conhecer essa chácara. Pessoal, a gente já está aqui, é um condomínio de chácaras, a gente já vê as águas e são vários sítios aqui na região. Olha só que legal. Bora lá, bora lá porque temos que chegar lá antes da chuva, né, Cris? E a gente não sabe se está perto, se está longe. Pessoal, andamos mais um pouquinho. E agora parece que a gente está entrando em uma florestinha. É isso aí. A gente já vê bastante água na nossa frente, lá embaixo. Eu acho que a gente chegou. É, o pessoal está... E são várias chácaras, pessoal. Bem legal. Portão aberto. Eu acredito que já estamos na chácara aí do Pedro, mas da Cláudia. E olhem essa entrada. Aqui do... Que lugar, né? Do lado aqui já tem uma outra chácara também, ó. O pessoal se organizando, com rede. Estão indo para o banho, hein? É. Ué, e aqui não somos nós só, não, hein? Tem mais gente aí, tem... Tem até uns carrinhos ali, né? É. É, isso aí, ó. Já tem bastante gente no local. Pessoal, a gente já chegou ganhando presente, olha só. A Cris já está aqui. Olha só, olha, Cris. Oi. Deixa eu ver seu braço aí, mulher. Gente, olha só como é que eu estou chique, olha. Combinou até com a minha roupa. Parecia que a gente tinha falado, assim. Vai de amarelo e preto. Olha só, a galera está aqui. É a Carla, né? Tudo bem. É você que é a artesã, Cláudia? Não, aqui. Ah, é a Cláudia? Cláudia. Trabalho perfeito, olha. E aí, você faz isso para vender, Cláudia? Sim, a gente tem a nossa lojinha, arte, buca fresca, ponto real. Mas é onde? É na cidade ou é virtual? Virtual, nossa lojinha é virtual. E aí você manda para todo lugar do Brasil? Mandamos para todo lugar do Brasil. Qualquer tipo de encomenda. Show de bola. Legal, né? Todo mundo que está assistindo o vídeo gostar, pode comprar. Olha só. E essa daqui é lançamento, olha. E tem mais uma que está guardada aqui. Cris, deixa eu ver essa aí, lançamento, que eu gostei dessa aí, olha. Pessoal, isso aqui parece uma. Não, parece várias, mas é uma só. Mostra para eles. Tira aqui, por favor. Dizem que isso aqui ninguém já usou. A Cris está sendo a... É a primeira... A primeira a usar. ...pelizada. Oh! Olha só, pessoal. É uma pulseira só. E parece que são várias, né? Olha o tamanho. Dá quase um metro de pulseira. Aí tem mais uma aqui também, olha. Essa aqui, olha. Isso é um kit, né? Esse aqui é um kit. São separadas. Vem cinco pulseiras. Isso. Muito bonitos também. Show de bola. Coloca aí para eu ver, Cris, como é que é de novo. Eu quero aprender a colocar, porque depois é eu que eu vou ter que... É, eu acho que vai me ajudar aqui depois. Vai enrolando. Aí elas ficam por cima, né? Todas juntas. É. Bem juntado aqui. Isso aqui é macramê. Aí tem todos os... Os tipos de trabalho numa só pulseira, né? Aí dá um nó e está pronto. Show de bola. Pessoal, enquanto isso aí, olha. Vou dar uma mostrada aqui para vocês nesse local. Ô, Pedro, chega aí. Olha só. Aqui tem uma... Uma casinha. Cadê? Ah, tá. Pedro está chegando aqui. E aí, Pedro? Quanto tempo que você já tem essa chácara? Ah, cinco anos. Cinco anos. Aí quando você comprou aqui, não tinha estrutura nenhuma? Não, era só um matagal. Aí você limpou e foi fazendo essa... Foi fazendo, plantando. Já temos frutas, olha. Já tem... Ah, estou vendo ali o que é... É pitanga. Pitanga, né? Tem pitanga aqui, já. Tem a cerola. Aí aqui é seu passatempo. É. Você falou que já está aposentado, né? Isso. Aí... Só comer, olha aqui. É pitanga. Top, hein? Show de bola. E aí tem vários tipos de fruteiras, né? Frutas, isso. Essas aqui são... Parece café, mas não é café. É café. É café? É café. Que legal, cara. As folhas são bem grandes, né? É a terra boa, né? Isso. Muita água. Vamos ali agora na beira d'água? Vamos. Aí você fez aqui... Isso aqui como é que vocês chamam? Esse... Esse... É tipo um condomínio de chácara. Aham. É... Que o pessoal chama de Ilha Interlagos. Ah, entendi. E aí... É essa construção aqui? É um... Um trapiche? Não, não é. É um trapiche. É um trapiche? Um trapiche. Uma casinha estilo palafita. Entendi. E aqui mora alguém? Não. É só mesmo? É só pra apoio. Apoio. É. Mas tem gente ali, ó. Eu tô ouvindo música. É. E aqui é o trapiche. Olha só, pessoal. Aí cada morador tem o seu, né? Isso. E aqui é o local onde vai pra Eclusa ou não? É, é. Na verdade é o canal da Eclusa do Curuí. Entendi. Aí naquelas marcações lá na frente, aquelas boias. É onde o barco pode passar, né? Na via, né? É onde pode passar o navio. Show de bola. E aqui tem... Olha só, pessoal. Aqui tem uma pirâmide, ó. É... Aqui tem o costume de passar bastante o navio aqui? Não, por enquanto ela não está navegável comercialmente, por enquanto. Entendi. Mas tem projeto? Não, o projeto é pra tornar navegável depois que fizer ele navegável, depois que quebrar um pedral do Lourenço que tem, perto de Marabá. Entendi. Aí ele vai chegar até Marabá. Isso. Show de bola. Aqui eu tô vendo aqui que tem uma marca aqui. Você fez o quê? É tipo de uma passarela em cima da... do lago. Isso, pra gente ficar subimento. E é fundo aqui? Não, não é muito. Show de bola. E peixe? Tem peixe? Tem bastante. Tucunaré? Tem Tucunaré. Outros tipos de peixe. Pescadinha. Muito legal, irmão. Pescadinha. O cará. Um paraíso que você arrumou. Engraçado que só o seu, o que eu tô vendo com essa vegetação bonita aqui, ó, na beira do... Eu fiz questão de preservar. Ah, então. Isso daqui é... É uma coisa local aqui, né? Isso, isso. Isso. Aí, a gente tá vendo os peixes, olha. É. Olha só, velho. Ele não vê em cima ali, ó. Esse peixinho, como é que é o nome dele? Isso a gente chama de... É tipo um lambari. Um lambari. O pessoal chama pra cá de piaba. Piaba, né? Legal. Parabéns aí pelo seu paraíso, hein? Pessoal, vamos subir aqui agora que a gente vai conhecer uma casa... Pode subir, pode subir. Olha só. E é nova, pessoal. Isso aí foi feito esse ano, hein? Show de bola. Aqui é bem novo, né? É novo. É, eu tô vendo aqui pela madeira, né? E aí tem essa visão toda daqui. Aí se quiser ficar acampado em cima aqui, marrom a rede. Olha só, pessoal. E essas casas de madeira, você fez mais ou menos imitando as casas, assim, antigas da região? Era assim que eles faziam? Isso, isso, isso. Faziam elas mais altas por conta da... Mais alta. Aqui não corre o risco de encher, né? Não, não, não. O nível é todo o tempo esse mesmo. Mas aí como é que eles controlam esse nível? É porque tem a inclusa, a montante que chama e é a jusante. É um canal navegável. Porém, ele é represado em cima e embaixo. Ah, entendi. Ele é na parte de cima do lago e na parte de baixo. Então ele mantém, sempre vai ser esse nível aí. E quando vai entrar uma embarcação, é como se fosse um elevador de água. Eles enchem do lago, ficam no nível do lago, entra a embarcação, aí baixa, a água vai descendo. Quando chegar no nível do canal, a embarcação dela, quando chegar lá, fica acima do rio. Faz o mesmo processo. Quando vai subindo, faz o inverso. Entendi, entendi. Lá embaixo também tem o mesmo processo de reclusa. Isso. São cinco quilômetros de canal. Show de bola. É isso aí, pessoal. Conhecendo e mostrando pra vocês, ó. Pessoal, e da janela dá pra ver até o vôlei, olha só. Dá até pra ser o juiz, olha. E olha onde a Cris já tá, ó. Já tô descendo. E olha onde a Cris já tá, ó. Pessoal, a gente continua aqui na casa do Pedro e da Cláudia. E chegou mais gente, o que eu vou mostrar pra vocês. E hoje é dia de ganhar presente, pessoal. Eu vou mostrar outro presente que a gente ganhou pra vocês agora. Olhem só, a gente ganhou essa farinheira aqui, ó, toda. Vou colocar aqui no sol pra vocês verem que coisa mais linda, pessoal. Olha só os detalhes dessa pintura. É uma arte marajoara que a gente ganhou da Andréia, o pai dela que faz. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho pra vocês da farinheira. E agora eu vou mostrar pra vocês a Camila. Ela acabou de chegar. Também é filha do casal que tá recebendo a gente aqui, né, Camila? Conhecia a gente, né? Já assisti a gente? Aham, tenho tempo de assistir a vocês e ficamos muito felizes com essa oportunidade. Que legal, né? Que bom que deu certo da gente se conhecer. A gente ficou muito feliz. Muito bom, nós ficamos felizes em receber vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades. Isso aí. E agora vamos mostrar o que que tá acontecendo aqui nessa cozinha. A Cláudia tá aqui, ó. Já tá aqui aproveitando aí, degustando um suco. E a galera tá aqui na churrasqueira, pessoal. Tá escuro, não sei se vai dar pra ver. Não, tá claro, Cris. Nós somos clarinhos. Salles tá sumindo aí a churrasqueira? Que história é essa? É, aqui só come quem trabalha. Então, eu não vi outro carro? Ih! Tô trabalhando. É isso aí. Então trabalha por dois aí, Salles. É claro. Aí, apresenta, ó, esse daqui, ó, pastor. Fabrício. Fabrício. É, lá na frente, ó, o menino lá. Como é que é? Da onde que ele é? Daqui mesmo? Seu nome? Bom Jesus, Adelson. Bom Jesus. Adelson. É o velhocinho que tem lá que joga bolha, né? Bom Jesus do Tocantins, pará, viu? É. Que legal. Que legal. Olha só o tamanho dessa churrasqueira, gente. Vamos mostrar o braseiro. Vamos chegar aqui perto, hein? Já tá no carinho da braça, hein, Cris? Eita, que tá bonito isso aí, hein? E aqui o seu Pedro, que tá recebendo a gente também, aqui, ó. É uma velhocinha da gente, né, Través? Oi, velho. É o nosso amigo Salles aqui. Foi muito bom conhecer o senhor e toda essa galera, né? Através do senhor a gente conheceu um monte de gente. Tá certo. Prazer é todo nosso. Satisfação. Obrigada aí pela recepção. Pessoal, agora a gente vai dar uma voltinha aqui. E a gente vai ali no trapiche, onde está a Andréia. Que eu quero que ela fale um pouquinho pra vocês dessa farinheira linda e maravilhosa aqui que ela deu pra gente. Pessoal, agora a gente chegou aqui no trapiche. E olha essa visão, muito linda aqui, né? E olha, tá um ventinho aqui maravilhoso. E agora eu vou mostrar pra vocês aí as Andréias, pessoal. Que a gente conheceu aí. Olha só. A Andréia aqui é a filha do seu Luiz, né? É isso que fez aquela farinheira linda ali, não é? E você é Andréia também e é Nora do seu Luiz. É isso? Acertei? É isso mesmo. Ah, que legal. E ele é artesão já há muito tempo? Sim, faz muito tempo que ele trabalha com artesão. Isso. Que legal. A gente ficou muito feliz. A gente já tinha conhecido a arte marajoara lá na ilha de Marajó, quando a gente passou lá. E agora vamos levar aí pra todo o Brasil, né? Isso mesmo. Contar a história do Marajó e a marajoara do Marajó. É isso aí. Parabéns aí pro seu Luiz. Manda um abraço pra ele. E tudo de bom pra vocês também. Prazer conhecê-las. Obrigada. Prazer, irmão. Pessoal, a gente tá deixando aqui o sítio do Pedro. E agora despedir da galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Valeu. Deixa eu abrir pra ele lá. Deixa eu abrir pra vocês. Beleza. É isso aí, pessoal. A gente se despedindo dessa galera que a gente conheceu aí. Passamos alguns minutos com eles, mas foi muito legal. Partiu agora novo repartimento. O pessoal, o Pedro veio aqui abrir pra gente o portão. E agora sim, a gente tá se despedindo dessa família. Valeu, Pedro. Obrigado, hein. Tá, satisfação. Muito em conhecer vocês, tá certo? Tchau, irmão. Que Deus acompanhe. Fica com Deus. Amém. É isso aí, pessoal. Agora partiu. Trans Amazônica. Pessoal, deixando aqui Tucuruí, uma cidade que nos impressionou muito. Muitos amigos, como a gente vem falando. E olha essa imagem, pessoal. Essa parte do lado direito do lago. Já, já, a gente vai atravessar a ponte. E vamos partir aí agora com a estrada de terra, até chegar em novo repartimento. Olha aí pra trás. Olha só, pessoal. Aqui é o trevo que liga a entrada da vila, que vai também pra Breu Branco, vai pra Belém, vai pra Marabá. Entra tudo aqui à esquerda. E nós vamos atravessar esse galho aqui da represa. E vamos ir pra repartimento. Daqui pra frente são 70 quilômetros de estrada de terra. A gente já veio quando a gente tava chegando aqui. Já filmamos. Incrível. 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 Olha só. Despedindo aqui desse lugar que nos acolheu de braços abertos. E a gente ficou muito feliz de ter vindo aqui. E a gente ficou muito feliz de ter vindo aqui. Pessoal, a gente já andou em 45 quilômetros. A estrada tá melhor do que muitos asfaltos que a gente já passou o Brasil afora. A nossa média tá aqui 80, 90. E não tem nenhum buraco. É isso aí que vocês tão vendo. Sobe, desce, sobe, desce. Aquele dia que a gente veio, a gente pegou a estrada molhada, né? Por isso a gente tava escorregando, a gente deporou um pouco. É, hoje a diferença é que tem poeira, né? Quando passa um carro pela gente, tem muito poeira. Mas a estrada tá muito boa. E a viagem tá até no top. A gente vai levar aí uma hora de... Tupurinha, novo repartimento. E aí, pessoal, a gente vê o pessoal aqui na estrada pegando, esperando o ônibus. Aqui tem linha de ônibus direto. A gente encontra com o ônibus toda hora. Olha aí. Só aguardando aí os ônibus. E pra vocês acharem que nós não tão falando na verdade... Mostra aqui, Cris, a velocidade que tá, ó. Vou pegar aqui. Olha só. 80 de boa. Não tá batendo panela, não tá fazendo nada. Olha só. Joaquina na nave e na estrada de terra aqui no Pará. Pessoal, como a gente falou pra vocês, foi uma viagem super tranquila. E já chegamos agora em Tucuruí. Ih, não é em Tucuruí. Levamos agora em novo repartimento. Na verdade, chegamos dentro de Tucuruí, né, Cris? É, isso aí. Só falta dois quilômetros. Pois é, pessoal. O primeiro caminhão que a gente pegou, enrolou a gente, esse tá na frente aí, ó. Fazer a poeira. E é difícil cortar aí porque ele é grande, é um treminhão, ó. É bem preto, é velho. Deixar ele embora. Pessoal, o motorista do caminhão que tava na nossa frente pediu pra parar. Ué, rapaz, eu tô achando que eu tô escondido. E eu acho que ele conhece a gente, hein. Eu conheci aí, na hora que eu ouvi o nome de Joaquim, eu digo, não sei quem é. Aqui, ó, fala aí. Olá, tudo bom? Fala com a Cris, fala com o pessoal que tá te assistindo, ó. Nós tava filmando, ó. É, é. Tudo bom, pessoal? E você? Eu sou o rapaz de Camusim, que uma vez, quando vocês estiveram por lá, disse, rapaz, perdi a oportunidade de conhecer ele. Ah, você é lá do Ceará? Sou lá de Camusim. Camusim? É. Que legal, e nós nos encontramos no Pará. Não é? Coisa boa, né? Quando tem que ser. Conheci, e quando eu ouvi o nome de Joaquim, eu trouxe uma máquina de gás, não sei quem é. Aí piscou o farol, cozinou, aí nós paramos, né? Show. É isso aí, prazer em conhecê-lo. Totalmente. Pessoal, acaba que a gente nem perguntou o nome do menino. Verdade, né? É, ele... Ele é de Camusim, ele falou que tentou falar com a gente quando a gente passou por lá, lá no Ceará, não conseguiu e veio encontrar com a gente no Pará, em novo repartimento. Motorista daquele Treminhão. E tá indo pra Santa... Tá maluco a tampa aberta. Obrigado, irmão. Vai lá. Pessoal, olha lá o que que tá acontecendo. Salles foi lá atrás, se pegar alguma... Ah, tirou a fita, não foi que a gente colou? É. E aí esqueceu a tampa aberta. Vamos lá, né? Já fui lá, já fechei. Não caiu nada. É porque na hora que a gente parou ali, a Joaquim não quis pegar. E aí foi um tempinho que a gente deu pra ela, que a Joaquim não é assim. Quando ela... Ela faz o que que é. Na hora que a gente foi sair ali, ela não quis pegar. Pois é, eu falei com o Salles que ela queria descansar um pouquinho, que ela veio um falso só de lá aqui. E a gente levou exatamente uma hora. E chegamos em novo repartimento. E eu tava falando, o caminhoneiro ele tá indo pra... Santarém. Vai fazer todo esse caminho nosso aí. Só que ele vai fazendo as entregas. E quando chegar em Rurópolis a gente segue... Ele entra pra Santarém. Ele entra pra Santarém. Ele tá bem longe também do destino final dele aí, das entregas. E a gente já dormiu aqui em... Novo repartimento, quando a gente veio de Marabá. Chegamos à noite. É... E filmamos um pouquinho. Tava até... Tinha chovido, né? Pela manhã, a gente que um ano saiu daqui. Esse é o trevo, se a gente for pra esquerda, é Marabá. Tem 32 quilômetros de estrada de chão. O dia que a gente chegou tava chovendo, tava bem molhado. E aqui agora a gente vai em direção a Altamira, Rurópolis, Santarém e Lábria. E a gente agora chegou de novo na BR-230, né? É, de volta aí. Essas saídinhas básicas que a gente sempre sai. Que a gente já tava olhando ali um caixinho de banana, né, Cris? Eu mesmo, eu não tenho que comprar. E no repartimento a gente não vai parar. A gente já dormiu aí uma noite. É... É uma cidade bem grande também. Maior do que nossas expectativas. Eu achei que era uma cidade bem menor. Comércios grandes. O centro dela maior fica do lado esquerdo. Talvez a gente vai só abastecer agora. Ó, novo repartimento aqui. A gente só vai abastecer agora e vamos seguir. Talvez a gente vai parar hoje em Pacajá ou... Em... Maracajá. Vamos ver. E aí, o que vocês estão achando de novo no repartimento? Tá diferente do dia que a gente parou aqui. Porque a gente chegou de noite e de manhã choveu... Até uma hora, mais ou menos, da tarde. E a gente dormiu, acho que foi nesse posto aqui, né, Cris? Pois, Oriente. Oriente, eu acho que é. A gasolina aqui tá... Vai abastecer? 7,18. Vamos botar um pouquinho de combustível. Não sabemos como é que tá aí pra frente. E uma forma até de agradecimento também... Usou as dependências aqui, né, Cris? A gente já falou no outro vídeo, né, que ele tem uma estrutura muito legal. Tem banheiro com subeiro, limpinho. E a gente dormiu aqui super tranquilo aí a nossa noite por aqui. E a gente indica essa parada. É, e tem aqui uma conveniência também top, né, Cris? Tem. Tudo aqui nesse posto é top. Tchau, tchau, tchau.